Música Música Miren, miren para aquí Música 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 Saluda, saluda Pueblo Música 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 Obrigado. 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 San Pedro 2014. Aqui está. Estos son 2014. Sin hacer campana. San Pedro. Tres urras por los San Pedro, ¿haces el son? Tres urras por San Pedro 2014. Gejit Ra. Gejit Ra. Itlá, Itlá A gente tem que gritar, senão não vai haver chela Tres horas por o mal novo José Palomino Itlá, Itlá, Itlá Itlá, Itlá Agora sim, a viva, a viva Tres horas por a nova mayordana Itlá, Itlá, Itlá Itlá, Itlá Viva! 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 Saludando, saludando para cá arriba, se não nos sale. Saludos, Michi. Adiós. Adiós, Puebla. Tchau, tchau. Já, chicas, outra vez! Que pasó, que pasó? Por andar perdida. Bronca por dentro, olha, agora, que paga a multa. Uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não quero perder o sombrero, está guardado, inteirinho, a ver, saludo, saludo por el Mayerdomo 2014. Não quero descansar o concurso na sacra. O vídeo estava vendido agora... A ver as senhoras, a barra, a barra! Ai, vai me romper! 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 A que volviste? Ai, vai me romper! Ai, vai me romper! Se vieras, que vem! Ai, sempre faz isso! O marido 2014, José Palomino! I? I? A! 3 horas por nós, Guayardano? I? 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 São Pedro, São Pedro, São Pedro, São Pedro, São Pedro. Bem, senhor Mayordomo, já nos encontramos aqui no lugar denominado Antagasha. Vamos a cumprir como é a costumbre e suas palavras desde aqui. Gasolina, échele gasolina, échele gasolina. Por favor, senhoras e senhores, por favor, dame essa oportunidade de servir. Quero também agradecer ao apóstolo Pedro, patrono do nosso querido Pueblo de São Pedro de Cáceres, por darme essa oportunidade de ser seu maiordomo para o ano de 2014. Estou muito feliz porque estou com toda a minha família. Eu gostaria aprovechar a oportunidade para convidar a todos os caras-manos que se encontram em outro país. A eles eu gostaria, gostaria de convidar-los para o seguinte ano. Que venha, esta é a nossa costumbre, tem que perdurar. Esta é a nossa costumbre, tem que manter-se. Eu estou gostoso. Desde aqui digo, muitas graças a todos os presentes, a todos os familiares por estarem aqui. E a nossos irmãos sanferanos que estarem fora. Decirles que se conduzcan com fé e devoção. Que ele vai fazer tudo. Que ele vai fazer, por seu parecer. Obrigado pela oportunidade e agradeço a toda a minha família. Agora está a sua família. A todos os que estão aqui. Obrigado. Muito obrigado. Bem, neste instante agora já nos encontramos aqui em Antagasha, lugar onde vamos acomodarnos os ponchos, como estamos apreciando desta maneira. Cada um vai ir acomodando seus ponchos, para que desta maneira podamos bajar, como é a costumbre e a tradição, com a tradicional marcha de Los Arrieros. É assim como a família de os novos mayordomos para o ano 2014 estão acompanhando. A da máis popular, Matapuquio. É, bueno, saludos, saludos. Manantel de Matapuquio. Muito obrigado. Salud para toda a toda a gente de San Pedrano. Encantado. Estou sento feliz presenciar esta hermosa costumbre de nosso pobo. Eu, Espinosa, Huáscar, me amo presente, com os mayordomos novos de José Palomino. Glória a Chinchilla, que o próximo ano estarán pasando com responsabilidade e honor a nosso pobo de San Pedro de Cajas. Muito obrigado. 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 Irmãos lindos, visítanos sempre. De esta maneira agora vamos a pasar en as señoras. Quienes já de esta maneira se están, este... já se han alistado, se están alistando con as mantas e vamos a pedir as palavras da senhora mayordoma. Bien, estamos aqui en Antagash, fazendo um pequeno descanso, como é a costumbre, e seu hijo, e sua hija, e sua mãe. E umas palavras, pois, desde aqui, até estes momentos, como vamos indo en esta fiesta. Primeiramente agradecerle a Deus e a nosso San Pedro Patrón por darnos un dia máis de vida e estar acá todos presentes. E que viva San Pedro Patrón. Perfecto. Obrigado. Muito feliz, muito feliz, ao ter o carinho de toda a família, de meus tias, minhas primas, minhas irmãs, toda a família agradecida. E dizer-lhes que o próximo ano estemos novamente reunidos. E agradecerle também aqui a minha cunhada Nazario, minha cunhada este Carmen, que han venido de muito longe e estão conosco. Muito obrigada a toda a família. E a minha linda mãe, dizer-lhes que a quero muito. E a minha cunhada, a Catalina, a minha segunda mãe, agradecerle também. Obrigada. E meus mais preciosos filhos. Quais são meus dois tesouros? Os tesouros, como se sienten, tesouros? Nos sentimos muito bem, que hayan venido muitas pessoas, acompanhar a minha mãe, que vai estar seguindo. E por aí, e a minha cunhada que também nos acompanhe no próximo ano. Obrigada. 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 Obrigada.